O meu mundo acabou de capotar Quando você me expulsou da sua vida Tô sofrendo sim, não vou te negar A mesma dor que bate também me ensina E o tempo passa e as coisas mudam Vá pro inferno com esse falso amor Menino doce transformou em pólvora Toda ilusão que você me causou Já explodiu na mente tudo o que eu esperava Pensamento do amor perfeito evaporou O vagabundo aprendeu a pilotar a barca E nunca mais vai ser refém da porra do amor Uma foto quarenta não fazia o estranho que ela me fez Hoje a saudade acabou comigo mais uma vez E o beijo dela é top Eu não consigo esquecer da gente Poder de ilusão Essa mina é um perigo pra população Já explodiu na mente tudo o que eu esperava Pensamento do amor perfeito evaporou O vagabundo aprendeu a pilotar a barca E nunca mais vai ser refém da porra do amor Uma foto quarenta não fazia o estranho que ela me fez Hoje a saudade acabou comigo mais uma vez E o beijo dela é top Eu não consigo esquecer da gente Poder de ilusão Essa mina é um perigo pra população E se esquecer da gente Te couldere agora Legenda Adriana Zanotto